Cuidado aí No porta-malas tá o tesouro da relíquia Do lado das ferramentas que mantém a nave viva Vai na subida, subida, segura Uma coisa segura Esse carro dele não é um camurador não Cuidado aí Se você virar o Sport assim ele roda aqui O Sport daqueles antigos O Eduardo rodou aqui É? Ele rodou Vai embora Não vai então Sei lá Eu sempre mandei com ele Sempre mandou Mas depois que você mandou ele tava andando Depois que você mandou arrumar o freio Ficou assim Então tá segurando Foi lá Resolveu Vai na segunda, levanta cedo É Eu não sei Tem que subir na venta Vai na quinta Tem que ir embora na quinta né É Na quinta ele tá caindo Olha o freio Não pode Não pode Vagão de trem Vagão de trem Vagão de trem Que burro Olha aí Saiu pra 60 Olha o freio Olha o freio Pegando Vagão de trem Vagão de trem Vagão de trem Vagão de trem Tava cheirando Tá grudado ali ó Tá pegando Pisou Ele não tá voltando Tem que soltar o pé Tem que voltar do freio né É então Ele não tá voltando Que susto É fácil Ele só regular Fácil Ele vai regular Acelerado assim rapaz Tá acelerado e tá andando a mesma coisa Melhor desacelerar então Né Tá a mesma coisa É Pô Segura Troca o óleo Vai lá Segunda-feira Bota cedo Bota cedo Uns oito e meia Vai lá e resolve o problema É também né O carro que andou É mesmo velho Mesmo motor assim Ele tava andando antes de você mexer Então Não tava Tava Lógico Então Tô chegando aí que tá no freio Ó Eu tô sentindo aqui Que o Trocou a campana E as pastilhas O freio tá pegando Calma Tá andando Vê pra mim o que tá acontecendo Segurando Também né Tem que ter 3 meses de garantia Tem 3 meses que você fez isso aqui Tem nada Então Não vai cobrar Mês passado Não vai cobrar Não um mês Você pegou com papel? Não te deu com papel? Com papel? Tá Mesmo que você não dá né Ele sabe Ele conhece eu Sabe que fui eu